Então eles não sabem ainda né mas vamos fazer um desafio agora quando começar o trabalho eu vou desafiar eles em relação eles acertarem os bonecos ali que estão nas posições aí quem errar vai pagar alguma coisa a gente define na sequência então no apito direciona rápido e bate a bola mais rápida então vamos fazer aquela bola lenta ok vou fazer um desafiozinho aqui também cara fazer o seguinte temos os bonecos simulando ali tá quem acertar o boneco pontua quem menos acertar paga no final aí o nervoso já ficou nervosa olha a cara dela o o o o A precisão é zero. A precisão... A precisão não está acontecendo, mas o direcionamento está muito bom. A bola está rápida também. Lembrando que os jogadores também são móveis. Toma! Boa! Boa bola, boa bola. Você viu, né? Boa bola. Boa bola. Boa bola. Deu uma lógica, né? Servi de noite lá, né? Oi. É? Que delícia que é isso. Bom, tem outros desafios. Azeite e limão. Pô, limãozinho na salada, né? Tá de brincadeira. Falei antes, velho. Não tem isso. Tá tomando suco. Eu tenho que pagar, né? Vai, cara! Vão ter mais desafios, hein? Muitos desafios.